Atenção mulher! Vem aí mais um encontro Jornada de Transformação. É no próximo dia 30 de outubro, às 19h, no Tempo Central da Assembleia de Deus, Avenida Governador José Malcher, 1571, no bairro Nazaré. Nossas convidadas especiais para essa jornada são Soraya Moraes, Camila Barros e as pastoras Luana e Rebeca Câmara. Chegue cedo, leve uma amiga. Afinal, as vagas são limitadas. Ah, e a entrada é gratuita. A jornada desse ano está quase acabando. Então vem que ainda dá tempo de viver juntas essa transformação.